Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzo, se você viu o vídeo de ontem você sabe que eu tô aqui em São Paulo fazendo um treinamento com Marcos Marques, se você não viu o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante também, um insight muito interessante, e o insight é o seguinte, se o seu negócio, se você hoje não está, vamos colocar assim, se o seu negócio hoje está indo mal, ele nada mais é do teu reflexo, porque se o negócio está indo mal é porque você está indo mal, desculpa apontar o dedo pra você, mas essa é a verdade, e quando eu falo isso pra você, eu também tô falando pra mim, porque em certo momento, durante a minha carreira aí de empreendedor, vamos colocar assim, minha carreira aí no mundo dos negócios, meu negócio foi muito mal, foi muito mal ao ponto de quase quebrar, e por quê? Ah, posso falar que foi culpa do Google que mudou o algoritmo, que não sei o que, blá blá blá, não, a culpa foi minha, a culpa foi minha de não ter buscado novos conhecimentos, de não ter diversificado minhas fontes de tráfego, de não ter investido mais em educação, de não ter investido mais em educação pros meus colaboradores, de não ter crescido a empresa de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais, criando uma base um pouco mais sólida, então a culpa foi minha, a culpa foi a minha gestão, e eu acho que isso é muito importante, né, a gente tem em mente como empreendedores, você assumir a responsabilidade, você falar assim, quando o erro é seu, o erro é seu de fato, não fica terceirizando a culpa, terceirizar a culpa é uma das piores atitudes que você pode ter como empreendedor, empreendedor, porque o empreendedor é aquele que de fato faz acontecer, e se o seu negócio não está acontecendo, é porque você está deixando de fazer acontecer, não tem outro motivo, não é por causa do seu colaborador, não é por causa do mercado, não é por causa do governo, Então, esse insight pra mim, ele faz uma diferença tão grande, né, porque ele simplesmente tira a responsabilidade de qualquer outra pessoa do negócio, e coloca no peito aqui, ó, eu, manda a bola pro peito que eu vou fazer esse gol, beleza? Eu queria deixar esse insight pra você hoje, que você leve isso a sério, que você leve o seu empreendimento a sério, que você assuma as suas responsabilidades, que você tome as rédeas, que você faça acontecer, eu espero muito isso de você, por isso eu faço esse vídeo todo dia, todo dia eu faço um vídeo novo pra você, porque eu me preocupo, né, com o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo digital brasileiro, né, eu me preocupo que as pessoas realmente saibam de fato, né, como desenvolver um negócio, pra que possa, de fato, usufruir dos benefícios disso, mas não só isso, melhorar o Brasil inteiro como um todo, então, eu espero que você também assuma a responsabilidade de falar assim, eu tenho empreendimento, eu sou responsável pelos resultados desse empreendimento, valeu? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desce o dedo no like se gostou, se não gostou também pode descer no dislike, e também deixa um comentário, vai, porque um comentário é muito importante pra que eu possa ver aí como que tá, mais ou menos, a interação, se tá gostando, se não tá, deixa dúvida se você tiver, eu tô aqui num treinamento muito intensivo, três dias, muitas horas, carga horária pesada, mas ao mesmo tempo muito bom pra de fato imergir, né, e de fato fazer algo realmente, né, diferente, né, pra que a gente possa mudar mesmo, que seja um ponto de mudança aí no nosso empreendimento, sempre preocupado em aprender, beleza? Um grande abraço pra você, aqui é o Dan Cortazio, falou, e não esquece de compartilhar esse vídeo, valeu, abraço!